Aproveitando que eu estou mexendo no eixo dianteiro do tratorzinho, eu vou estar tirando algumas dúvidas aqui. Tem bastante seguidor aí que perguntou como que era o eixo dianteiro, sistema de direção. Aqui é um metalão 50-30 na chapa 14. Aqui foi usado dois canotes de moto. Aqui embaixo para fazer a ponta de eixo, eu usei a mesma parte da mesa, só soldei a ponta de eixo. Aqui eu fiz tipo as manguinhas de eixo para virar. Estou utilizando a mesma coisa. E aqui é o sistema de balança. Aí eu estou tirando para dar uma reforçada nessa balança aqui. Começou a quebrar a solda, pôr uma solda mal feita. Aí eu vou estar soldando agora na MIG. E ali... Aqui de baixo tem esses dois grampinhos, na única balança entra, para ficar movimentando. E aqui é uma caixinha de direção que eu encurtei ela. Ela era bem grande, eu encurtei e coloquei para fazer o sistema de direção. Aí o sistema de direção empurra essa barra de direção e vira para um lado e para o outro. E aí E aí E aí Obrigado.